aqui queimou com o helicóptero ao menos uns 600 a mil carot de gasolina com diesel que é o exército que estourando tudo queimando tudo aqui todos os barracos as coisas aqui é o horário que era difícil de mais a vida aqui não é fácil ao menos uns 300 metros de fogo e aí e aí e aí e aí Obrigado.